Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric aqui no canal do Zang Então na última parte nós destruímos as facções de Lothurn E agora estamos em guerra com o Mazdamund que estava no vórtice, que a gente já tinha visto um tempo antes E agora ele decidiu vir pra cima da gente Bom, já que você é um mago, eu vou colocar pra você seguir... Nurgle Eu vou colocar ele da Águia, mas essa magia de Nurgle parece mais legal Então coloca aqui Com certeza eles devem estar aqui em Torsetai Exatamente Vou colocar esse carinha aqui Esse eu vou deixar com uma emboscada na frente O Ulfric, vamos continuar seguindo aqui seu caminho até Norsk de novo né Temos assuntos a resolver lá agora Jervis Não sei se você vai ter alguma resistência aqui Tem presença militar, mas não é nada demais Aparentemente Mas acho que estamos prontos pra brincar com... seja lá o que acontecer aqui Vou dar a Guardação aqui de novo Vou fazer uma emboscada aqui pra caso algum engraçadinho tente vim atacar aqui Talvez funcione né Tá Dois mamutes sendo recrutados aí Dá pra colocar... Uns ferozes agora que é mais barato Se bem que tá até bem barato esses mamutes aqui Dá pra colocar mais um de cada Dá pra colocar mais dois de cada Aqui tá demorando quantos turnos? 7 é O global de Norsk é... Ele é meio nerfado pra não ficar muito OP Onde mais dá pra recrutar... Conseguir coisas? Aqui Alpes Tá, foi... não tem um aqui Tiranoque Melhor aqui, aqui Aqui Você bem que podia entrar em guerra com o Mazamundi né Peraí, alto? Razoável Baixo Eu ofereço 20 mil Caraca, você não quer 20 mil Pra fazer o que eu tô pedindo Red Swat, viu? Eu ofereço 30 então Beleza, eles vão morrer em um turno Mas é só pra ter a sensação de que eu consegui fazer alguma coisa Com esse dinheiro que eu dei pra eles também eles conseguem fazer algumas coisas aí Hum... negociar com o Reis da Tumba? Putz Putz, eu vou ganhar muito pouco Bom, então acho que só vou passar o turno né Eu poderia colocar mais infantarias pro seu exército pra gente... Atacar a galera aí Eu falei que eu ia colocar sua carruagem e seu exército Mas só o Mamute isso é mais interessante pra mim Eu vou colocar mais Aqui vai demorar 4 turnos O Mamute demora 7 Se eu colocar aqui agora... Se eu colocar outro Mamute aqui agora vai demorar 6 Seria 1 turno a mais Põe 2 Mamutes ferozes então Aí a gente fecha o exército com 20 Só aqui nesses carinhas aqui Não tô muito confiante aqui com o Mazamund Ele tá level 37 Olhando aqui os pontos de campanha dele Ele tem 9 pontos Na parte de campanha ali, que é a parte de baixo Que é o que possibilita ter aqueles negócios de batalha relâmpago e tal Não tô muito confiante de ficar aqui Porque se você fosse emboscado a falhar Eu tô meio que num... Num aperto aqui né Faz o seguinte, recua pra cá vai Não sei se eu vou ter força pra brigar com o Mazamund não Preciso melhorar esse exército aqui Vou esperar terminar de conseguir esses negócios aqui Vou reforçar esse exército antes de ir pra cima deles E aí sim passamos o turno É melhor prevenir né Com a morte do Kurgan festar que Kran Nurgle se viu desprovido de um verdadeiro campeão Falando no diabo, olha ele vindo pra cima de mim Olha um exército pequeno aí Desprovido de um verdadeiro campeão para representá-lo no fim dos tempos Arkeon que conhecia os caminhos do caos Sabia também que esse desenvolvimento poderia privá-lo do favor de Deus Tornando-o incapaz de cumprir seu destino como... O arauto do fim dos tempos Felizmente para seus desígnios sombrios Houve de fato sucessores de Festac Kran Que puderam garantir o favor de seu Deus permanecesse na cruzada sombria do Rei dos Três Olhos Os Glotkin, Oto, Etraki e Gurki Senhores da guerra grotescos que eram primordiais a favor do Pai de Todos Campeões da peste e contágio maiores do que qualquer outro antes deles Mesmo o lendário Tamurka Não podia se gabar da mesma estima aos olhos de Nurgle Que os temíveis irmãos Glot de Norska Os Glotkin, embora taleúten de sangue Havia sido criado entre o clã Fjord de Norska E adotou completamente os costumes e crenças norscanos Quando uma força de soldados de Nordland Tinha tentado uma invasão dos clãs dos Fjordes Tentado de paz? Não Mas ele deve vir aliados elfos Os irmãos Glot levaram seus companheiros de tribo A expulsar os invasores Atraindo assim o favor de Nurgle Como resultado Com o tempo eles se tornaram Poderosos Guerreiros Demoníacos Que levaram os Fjordes a glória após glória Em batalhas com tribos inimigas Bem como os Imperiais ao Sul Quando Arkham apareceu diante dos chefes do Triunvirato Ele imediatamente os reconheceu Como guerreiros poderosos o suficiente Para trazer glória eterna ao Senhor da Peste Para que seu poder entrópico E vigor ilimitado pudessem ser dobrados Em sua busca sagrada E atrapalhas com os escravos Como grupos de assalto rápidos para explorar a área Mais uma invasão acontecendo aí Dessa vez os anões que vão sofrer um pouquinho A minha ira caiu bastante agora Tô começando a sentir aí E a... Os mamutes Bom, primeiro deixa eu mexer o Gervis aqui embaixo Que é a situação do Vortz lá Eu realmente não sei o que que eu vou fazer Aqui tá meia meia, eu já vou lutar Ahn... Ahn... Kallak Ahn... Castelo Von Halken Tem presença militar grande Provavelmente vão atacar a gente no próximo turno Na verdade não é dos mamutes não Por que minha renda desceu tanto? Vai descer mais uns... Deixa eu ver... Quatro... Oito... Oito vezes dois... Vai descer mil e seiscentos da minha renda ainda Embora ela seja bem alta É bastante, né? Para o que eu estou recebendo Então aqui... Posso recrutar... Mais escape lobos, né? Como esse era o plano desde o início Vamos fazer o seguinte Tá demorando só um turno para recrutar um escape lobo Então tira quatro desses aqui Na verdade tira cinco Eu posso recrutar cinco Põe aqui cinco escape lobos Aí com o do... Ahn... A gente vai ter nomeado com a armadura, né? Então vai faltar um escape lobo Depois Eu quero ver se mais a mão de fazer gracinha Tá, vamos aqui então lutar essa batalha aqui Contra o... Não sei pronunciar o nome dele, é isso aí Ok Ok Dezenove gente de magia tá até muito bom até Até muito bom até, ótimo Ahn... Fica aqui canhões Que eu não sei onde nossos inimigos estão Solteador esse quim aqui Solteador de arma grande aqui Os piqueiros na lateral Por causa dos monstros deles Vocês aqui Vocês aqui Vocês todos aqui Meu general aqui no meio Com a ajuda da magia aqui Tá, vamos focar nesses guerreiros sauros de escudo O maior problema que eu tenho são eles Só arrumar aqui vocês Ataquem essa galera aqui de Terradontes Ahn... tá, aí você ataca aqui Aí tem mais dois grupos de Terradontes aqui na esquerda né Só que também tem uns crocs seguros aqui pra derrubar É mais prioridade de derrubar os crocs seguros Mesmo assim eu vou mandar aqui também os lanceiros pra cima deles Os trolls aqui Vem aqui, vem aqui vocês A infantaria deles é uma qualidade acima da minha Mas nada que a gente não consiga brigar Pra cá vocês E vambora Ah, e tem vocês aqui atrás também né Pode dar uma força aqui Se eles se aglomerarem as magias vão começar a voar Quero lá pegar o sapão deles, então vem pra cá Tenta acertar esses bichinhos aqui, os Laminadontes Tá, vai lá pegar o sapão agora Não é o Mazamundi mas serve né Sapão fedido Tá, vamos mirar aqui um pouco agora na unidade de projétil deles Tá, vamos mirar aqui um pouco agora na unidade de projétil deles Vocês podem ver nessa galera aqui Vocês nesse aqui Vocês nesse aqui Bom, se você consegue brigar com esse veterano do Mercado de Sauri aí Mata esses crocs seguros aqui Tá, vamos usar essas lanças aí pra derrubar os crocs seguros que estão voltando A batalha tá quase acabando Tá correndo de vez, estão agora mirando o sapão aqui Fimir eu preciso que você ajude aqui Estrola eu preciso de vocês aqui também Clã dos Camalhões são bem chato de perseguir Acho que a batalha acabou Sapão aqui já era, né Vira pó Ok, aqui eu não tenho muito o que fazer Tanto faz pra quem eu devastar agora Então manda pro Mastinho de novo Pergaminho do Ambar Pergaminho onde lê-se o Transambar O moral dos inimigos é ceifado, conforme eles se tornam o Ambar Tá, coloca pra você agora o Flamina Mortal de novo Matei vários heróis deles aqui nessa brincadeira Melhor o Pendulo porque eu vou precisar Se eu quiser atacar a Hex ou Atch Ou eu passo direto aqui pra atacar a Skeg também Rufri que eu já te mexi, já Caraca, dá pra gente atacar pelo mar aqui essa galera Assim, dá até dá, só que eu não confio nesse jogo Provavelmente ele vai falar assim É, você não tem alcance de movimento quando chegar lá Alguém vai ter que pegar aqui os 2 rank e vai perder pra rebelião Será que ele mostrou esse alguém pra atacar essa galera pra mim? Escolhidos do caos O meu exército tá bem fortinho até Eu não sei se eu vou conseguir alcançar eles nessa parte, gente A situação está tensa e dramática Em sua palavra, os Glotkin cessaram sua rivalidade com os temíveis Saqueadores Vermelhos Uma tribo inimiga de Nórticos dedicada a Khorne Em questão de dias, os campeões nurglitas haviam convocado um grande grupo de fiéis Atraindo todas as tribos e clãs de Nórtica que prestavam homenagem ao Senhor da Decadência Destruir os Caçadores de Kurus Entre os senhores da guerra mais significativos para unir forças com os Glotkin Estava Guthrok e Espuma Yau da tribo Osso do Dragão Um poderoso campeão de Nurgle por si só Os Glotkin conquistaram sua lealdade quando lhe apresentaram Uma mutalisca capturada no horrível Salão dos Ossos onde ele fez seu covil O Yau havia sacrificado a poderosa besta para Nurgle em uma grande pira Implorando ao Deus por um vento favorável para levar sua poderosa frota para o Sul Para lutar contra o Império Ainda mais que sua força pessoal, o seu formidável exército de milhares de assassinos sedentos de sangue Os Glotkins desejavam a frota maciça de navios de guerra do Yau Para a tarefa de enfraquecer as costas do Norte e do Império que Arkham lhes havia confiado A próxima tribo de Norsk a se juntar aos Glotkin foram os infames Cavaleiros Magoffe do Pico do Chifre de Gelo Liderados pelos... Espera aí... Liderados pelos Orgotis Demônios Um guerreiro conhecido por ter o Ikor dos Condenados correndo espesso por suas veias Os Glotkins ficaram tão impressionados com o Senhor da Guerra Norte que lhe confiaram Um terço de seu exército, ordenando que ele tomasse o Império por seu flanco oriental indefeso Ok... Guerra engasgada. Os moradores do seu Império cansaram da persistente iminência da guerra Devido à incerteza que os conflitos causam o crescimento populacional de Zabou Então tá, né? O escape é o loop de armadura e não vou conseguir pegar ainda O que eu posso fazer é tirar essa galera aqui Pegar um desse E acho que só Posso recrutar para esse Caim aqui também, né? Tenho três passos, tira dois aqui então Recrutar dois desse Vamos lá, Ulfric, estamos chegando Já desembarca aqui Vamos lá Vamos lá Poderia mandar ele direto pelo mar também Mas eu tô com medo dessas galera de pirata aí ficar me cercando Vamos ver como que tá a situação de Exowatch aqui Tem vinte na guarnição Quatro guardas do templo, alguns sauros de escudo e um monte de dinossauros que eu posso derrubar com os meus caçadores Se eu conseguir quebrar a infantaria deles Eu consigo pegar a cidade de Rex Oatio Inclusive, pilhando os homens lagartos aqui, né? Mais que na hora de colocar agora Já que eles quiseram vir pra cima da gente Cormac Já te mexi Egil Três turnos pra você se mexer Eu vou até com o próprio exercício do Egil bater nessa galera aqui, eu acho Eu acredito que dá Quase certeza, na verdade Só vou saber se eu tentar, né? Vai ser um sacrifício dos mamutes aí que eu vou fazer, pra testar Só mandar todos na mesma unidade Eu não acho que eles vão morrer tão fácil A luz da presença dos Glotkin assustadora das famosas frotas dos elfos nobres do marinheiro rei Finobar da Fênix, nos mares do norte Aconselharam a armada a fazer uma travessia cautelosa no Mar das Garras Mas Gutrote, o poderoso yao que ele era, não teria nenhuma das covardias de seus senhores, declarando corajosamente que ele era a maior frota do mundo Apoiado como era pelos poderes caídos do caos, e não se curvaria ao mero espectro da astuce dos elfos Reunindo seus xamãs, Spuma entoou um encantamento demoníaco que mesmo Etaquiglote, o feiticeiro mais favorito de Nurgle, não conseguia entender Não me agirem Vou beber uma água aqui Com essas palavras decaídas, a frota de pragas se envolveu em uma neva fétida, enquanto navegava nas ondas geladas do Mar das Garras Os nórdicos foram avistados pela frota dos elfos nobres, que acreditando ter pegado os invasores de surpresa, navegou ousadamente na névoa, selando totalmente seu próprio destino Os Glotkin olhavam apreciativamente enquanto a aposta do Spuma dava frutos Os densos pilares de fumaça sufocante provocados pelos encantamentos da tribo osso de dragão Se tornaram repentinamente sólidos tentáculos atormentados, que esmagaram a frota dos elfos nobres Mais dois turnos O Ulfric, se a gente vier até aqui, o que você consegue evitar de bom aí? Para preencher esse vazio do exército Esse é o que eu preciso, Bárbaros Salteadores, que é o que tem o melhor status para você basicamente Na verdade não, eu preciso de mais um desses também Esse aqui, no lugar dele Onde está o meu próximo quadro? Poderia colocar mais um mamute Ou mais um scaupelobo de antigrande né Embora tenha ido o mamute seria muito bom no exército dele também Aí, para não ficar desproporcional aqui a parada Os lobos maus Ah, mas tem esse carinha aqui também né Já posso pegar de volta Porque aqui eram os machados do mastim? Eram eles? Era né? Se eu não me lembro bem, era E o que mais eu posso fazer aqui? Para o exército dele ficar bom Dando perfurante tenho, tenho unidade para tancar Carruagem Quero trocar essa aqui Pega uma dessa E acho que está bom Pega só esses lobos aqui que provavelmente eu troco também depois Tá, o exército aqui está praticamente pronto para brincar Temos muitos scaupelobos para bater em cima do Mazamund aí Que inclusive veio colonizar aqui a bigorna do Val agora Então ele deve estar com o exército machucado eu acho Vou tentar fazer uma emboscada aqui para pegar ele de surpresa né Vão aqui Vão aqui Tem um senhor aqui que eu nunca vi na vida fazendo Protegendo aqui a cidade Realmente tem muito dinossauro aqui em Hexwatch Vai ser uma batalha bem difícil para mim De conseguir ganhar Não é Não impossível Mas difícil Então eu vou lá tentar Ok, preparem-se para muitos morrerem nessa batalha aqui Porque não vai ser nem um pouco fácil Eu vou aproveitar esse meio aqui que provavelmente eles vão aglomerar várias unidades lá Para ficar atirando com meu canhão dos infernos lá no meio deles E aqui eu vou tentar conquistar essas muralhas né Se bem que dá para fazer o seguinte Vou colocar o canhão aqui Ele tem uma canção lá para o meio Quase, é só mexer um pouquinho para frente depois E aí eu conquisto aqui a muralha aos pouquinhos Porque senão eu vou tomar muito tiro Vocês vão subir primeiro Depois vocês Vocês depois para ajudar no meio da cidade ali contra todos os monstros Beleza Beleza Começa, pausa Meu Senhor fica aqui Vocês aqui E chega perto Vocês aqui Eu quero vocês acertando essas guardas do tempo aqui no meio É, essa torre também é um pouquinho dolorida Tem esse fator Mas só tem uma tira na gente Ainda bem que eu não quis ficar no meio Senão está ferrado Quando ela acertar um tiro vocês vão ver o quanto de vida que tira É, já matou alguns Se aproximo aqui vocês Quanto mais rápido a gente dominar o muro lá Então a guarda do tempo se escondeu aparentemente Então mirem na mesma É, os meus pequenos já perderam a vida inteira só para a torre deles É, os meus pequenos já perderam a vida inteira só para a torre deles Ah, sobe logo essa torre aí meu amigo Tá subindo a maior parte deles por aqui porque essa torre aí não tá dando não Não tem problema Aí ela vai começar a acertar agora mesmo desde lá do fundo Pra cá vocês O máximo possível pra cá Quero evitar tomar tiro dessa torre desnecessária Tá, temos outra guarda do tempo lá no fundo Vamos tentar pegar o alcance dela porque essa aqui já meio que morreu Vem até aqui ó, que aí não tô no alcance e tô mais perto Vocês já podem subir aqui também Vai dar uma ajuda contra esse veterinário no mercado de saura aqui que o meu senhor não é muito level alto não Olha, dá pra quase matar um grupo inteiro de guarda do templo aqui, então muito bom Aqui temos salves com lança É, aqui nesse meio de acertar eles Se a magia não voltar aqui igual a muralha, beleza É, deu pra tirar uma vidinha, velho É, deu pra tirar uma vidinha, velho Tá, caçadores da Zagaia, subam aqui Preciso de vocês derrubando os generais inimigos Preciso de vocês derrubando os generais inimigos Vocês estão invocando gélidos selvagens lá embaixo Eu acho que são gélidos selvagens Eu acho que são gélidos selvagens Qual é o sacerdote da luz? Aaaaaaah Se você derrubando a luz com cometa de caçador no nível 1 O que é isso, cara? Não morre, velho Caraca, cometa de caçador no nível 1 Agora vocês teoricamente tem alcance aqui dessa guarda do templo. Chumbo neles. Eles provavelmente vão poder invocar outro desses aqui ainda. Tenho que acertar a unidade do topo da torre por favor. Obrigado. Juntos aqui nesses Sauros, torcer aqui uns calandres de cristã vermelha para segurar meus Gears de Azagaya. Vou jogar um miasma neles. O mineral está vindo ajudar aí. Tem mais grupo de guarda do templo. Cadê os outros? Miro um pouco nesse guerreiro de Sauros de escudo aqui. Guerreiro de Sauros de escudo, excelente nome. Quem mandou conseguir essa pirâmide aqui? Vocês podem ficar aqui enquanto a gente chuta todo mundo de volta. A outra guarda do templo está aqui na nossa frente. A outra guarda do templo está aqui na nossa frente. Não tem problema nenhum. O que temos aqui? Guarda do templo, miasma. A gente preferência derruba os coxiguros aí, meus queridos. O que há? Não eles! O que é que os coxiguros? Todo mundo está se Santa! O que é que a gente que a gente quer ir acabar com eles? O que a gente quer ir andar aqui? A gente quer que a gente que eles quer que eles queriam? A gente está fazendo o mesmo meu inimigo. O que é que os coxiguros aí? O que é que é que os coxiguros? necessário para acertar direitinho. Agora o tempo se escondeu aqui né. Pega cada um grupo aqui, já me ajuda bastante. Se a gente estiver acertando essa escada ainda eu vou ficar bem triste. Se eu guardo o tempo aqui já era, esse aqui até ficou sem munição já, tem uma galera subindo no muro aí. Acho que vou ter que jogar outro miasma nessa guarda o tempo aqui, que é o bichinho irresistente. Ainda achei que eu ia conseguir chegar e brigar com os homens lagartos nessa campanha. A massa da Montil é tão perto aqui. Cadê essa galera aí agora? Vamos focar em derrubar esses Crocs e Guros. A gente vai pegar o seu braço! Pegue isso Southerner! Vem! 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 Ah, desce não! Faz comigo não! Tá, mas eles sempre dão um jeito de acertar alguma coisa né. Que não é o que eu quero Bom município de sangue também, mas eu quero que segure o escorreiro Agora está surto na torre Só podem entrar de brincadeira comigo Finalmente estão correndo, guardando o templo É difícil Não, ainda são 400 deles Você voltou, volta já subindo aqui Para de gastar município, para, 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 para... Se você gastar no outro bicho lá em baixo. Pega esse dinheiro e saura de escudo aqui. Se você gastar no outro bicho lá em baixo. Se você gastar no outro bicho lá em baixo. Faltem! Quase mortos. O que a gente pode fazer aqui é descer batendo essa galera aqui agora. Mesmo sem munição para flanquear eles. Eu estou comendo eles trazer algumas fantasias para me pegar então estou bem recuadinho de boa aqui. Correu. Vamos perseguir até a ultima que é para pressionar a liderança deles. Que está quase desistindo aqui todo mundo. Acho que agora eu vou pegar a Restegodonte isolada ali. Ou eu tento me jogar aqui no meio de todo mundo já. Eu só tenho magia de suporte e uma de dano. Vou ter que enfrentar ainda um Restegodonte, uma Guarda do Tempo e um Saurio. Vamos lá. Faça valer esse ultimo tiro que você vai dar agora. Tá bom. Tem mais um tiro ainda. Vou acelerar enquanto vocês perseguem essa galera aí que está demorando muito. 14... 13... 12... Vou trazer outra fantasia aqui aparentemente, ou será que está meio bichão? Bom, aí eu recomendo a todo mundo que não é antigrande a sair daí, e quem não aguenta Tancar também. O antigrande de vocês não funciona sem vocês arremessarem a lança, então também pode sair daí. Vai todo meu vídeo só nessa batalha aqui, 16 minutos já. Beleza, se a gente fazer esse dinossauro correr talvez... Escorra de vez. Aproveitar que ele estava isolado aqui, né? Agora dá uma dó de matar esse bichinho Correu Vamos escoltá-lo até a saída, para ver se ele não perde o caminho, né? Agora vocês vêm aqui quebrar o portão para mim Quando vocês ficarem distraídos com nossas unidades aí no portão, a gente manda... As unidades virem aqui e os lanceiros virem atirando por cima Acho que vai dar bom Quem saiu de controle, velho? Meu general, velho Que maluco cara, faz isso comigo não, mano Ele tem aquela habilidade do Tyrion lá, né? Do Tyrion não, do... Envenenar Se ele tiver com a vida abaixo de 10% Ele pode recuperar toda a vida ou morrer instantaneamente Então é uma faca de dois gumes aí Quanto estamos? 74, eu vim pra cá agora Vem pra cá agora E aqui... Um pêndulo assombroso 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 Uma parte deles está tudo machucado Agora eu quero que vocês derrubem esses estegodontes deles aqui Talvez nenhum estegodonte, um general deles mesmo Tem menos vida, né? Graça toda munição, mas mata ele Tá com o general deles sendo atacado E a gente pressionando aqui no portão aí As últimas unidades deles A vitória eu diria que é nossa Viemos retomar as terras de Losterixon Mas da Monde, espero que você não se importe E... correram Rex o Atil é nossa Ufa, que batalha, velho Ok, só perdi a unidade de piqueiros aqui Mas vale a pena esse sacrifício Escudo de Pitolas Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul Escudo de Pitolas confere ao portador Grande proteção contra projéteis Engenheiro de combate Receita com as tabelas aritmética para o cerco Isso aí promete Tá, aqui a gente vai reforçar o máximo possível Coloca esse daqui de pantaria Muito bem, Gervis, você cumpriu o seu papel Põe reposição aqui Pode recrutar um campeão salteador aqui Que você vai ficar uns dois turnos parados aqui mesmo Lothurn pode melhorar O restante eu já mexi todo mundo, né? Só o Corma aqui que eu não posso mexer porque eu preciso desse outro cara aqui me ajudando Para eu não abandonar a cidade enquanto ela está sendo fortificada Só mais dois turnos e a gente consegue usar ele Se bem que ele em grande já está com guarnição forte, né? Se eu pedir paz com o Austin, eu consigo focar meus ataques todos e quis leve por enquanto Mas o que ele não quer, obviamente Quantos povoados quiser estar aqui? Ah, o Império está com 26 Aparentemente aqui não tem ninguém protegendo, né? Vou tentar fazer uma emboscada aqui, de novo Para ver se eu pego algum desprevenido aqui Aqueles poucos navios que tentaram se defender foram rapidamente desfeitos Pelas defesas pseudópodes dos navios amaldiçoados Que quebraram os cascos e máscados dos elegantes navios élficos em dois Permitindo que os temíveis nórdicos fizessem mal Opa Tá, ele veio fazer batalha relâmpago no meu exército mais fraco Ele está machucado Mas mesmo assim eu vou recuar Tá, essa bandeira aqui pode colocar para... Só posso colocar a infantaria esse aqui Então põe aqui Regeneração pode colocar o descalpelobo Tá aqui meio a meio Por tanto descalpelobo que eu tenho Acho que dá até para a gente brincar contra o Mazdamundi aqui, hein? Eu vou tentar Já que tem um em marcha aqui aparentemente, né? Ok, eles vão vir alguns reforços aqui da direita Eu já poderia esmagar eles aqui mesmo E acho que é exatamente isso que eu vou fazer Vamos aproveitar a situação aqui Ok Então fica aqui meus cálpelobos Que a gente vai correr para cima deles Vocês acho que eu vou deixar virado para cá Para vocês não atirarem na gente Deixa só as infantarias aqui Meu general aqui também Quem mais está aqui? Guerreiros Femir E os lobinhos E os lobinhos Tá, todo mundo Aqui Vamos mais para cima Vocês 3 já podem derrubar o Mazdamundi Eu quero fazer bonito então Espera aí Ele está jogando exílio nas minhas infantarias aqui, né? A magia desse porte não vai fazer efeito nenhum No meu exército de monstros Só nas infantarias Vem brigar aqui com o Mazdamundi Lembra a discord no Mazdamundi Os cachorrinhos podem me ajudar aqui também Os cachorrinhos podem me ajudar aqui também Vamos cuidar ali que o exílio parece estar sendo guiado, né? Acabou Então vamos dar para pressionar aqui agora Essas infantarias que estão conseguindo escapar aqui Estou tentando pegar o Mazdamundi Mas está meio difícil Os Laminadons fugindo aqui Espero que vocês fujam para a linha de retirada aí, meu querido Vocês aqui de armadura vêm brigar com o Mazdamundi Vem pegar esses terradons voadores aqui Fiqueiros sob gélidos Preciso de uma ajuda aqui, gente Mazdamundi vai ter uma dor de cabeça ali com os meus lobos Vou pegar esse animal Ah, o Transcork Segurança Sagrada vem aqui Vem para cá Vem aqui Ah, eles tem um Passado Pavoroso? Não está lá Tomei uma exílio aqui de novo, nem um pouco legal, e esse aqui pegou em cheio nas mesmas idades do projeto. Vou tentar recuar elas aqui. Pega aqui essas salamandras. Isso pode não parecer forte, mas esse ataque delas aí atrapalha. Tomei de matar essa galera aí, vai, é melhor. As salamandras aqui já estão virando picadinho. Ignore esse general deles aqui, eu quero que você pegue essa galera aqui. Mazzamundi se escorreu ou morreu. Não, ele está vivo aqui ainda. Retira Mazzamundi suas lanças. Pegue essa galera aqui na verdade, está voltando. Eles são antigrandes. Bora meu general, eu preciso de você do outro lado. Está quase morto aqui aquele cara. Lanças do Mazzamundi. O que está brigando comigo aqui? O guarda do templo, vem pegar um Mazzamundi, é o mais importante. Está meio difícil de conseguir usar meu general no momento. Lá são uma mazzamundi, eu quero ver se você tem um Mazzamundi. Espada de anti-heróis, vestido mortal. Ok, vou pegar aqui o General deles. O que eu me ferrei? Tem muito projétimo, meu Deus do Céu, velho. Bota pouco pra eu derrubar esse carinha aqui, vamo lá, velho. Eu vou sair dessa batalha sem exército, mas eu vou sair vitorioso. Pega esses calangos aí. Você pode continuar perseguindo que se vocês alcançarem vocês matam. Aqui também. Aqui pode dar uma força aqui. Aqui tá todo mundo em cima pra cima do nosso general lá. Tô até caguejando aqui, sabe o que tá acontecendo mais direito. Tá o seguinte, vocês três terminam de matar essa galera aqui. Deixa só meus heróis brigando com mais da minha. Que eles aguentam. Alcancei aqui. Beleza. Falei, eu ia sair sem exército, mas eu ganho. Agora é questão de brincar de gato e rato. Tenta pegar aqueles calangos açoitadores lá na ponta. Agora mais um monte de tafiado. Perdeu os exércitos de Regimento Inomado, perdeu a capital. Não é um dia bom pra se jogar com essa facção. Então, exército de Scalpelobos aprovado, eu diria, né? Fizeram a festa aqui. Quero pegar esse grupo aqui, que é o único que falta. Pra não sobrar quase ninguém e eu conseguir atacar contra exército depois. Embora já estejam perto da linha. Quatorze. Até que deu tempo ainda de pegar bastante gente. Seis, tá ótimo. Ok, não perdi nenhuma unidade por completo. Vamos sacrificar todo mundo que eu consegui matar aí. Perfeito. Ralf de Iro sempre excepcional aí nas batalhas. Então, os navios élficos foram rapidamente desfeitos pelas defesas pseudópodes dos navios amaldiçoados. Que quebraram os cascos e máscados dos elegantes navios élficos em dois. Permitindo que os temíveis nórdicos fizessem mal aos frágeis guerreiros élficos. Os Glotkin ergueram suas lâminas em saudação à vitória feiticeira de Guttgock Spumi. Tanto para a frota dos elfos nobres, sem dúvida, o império sairia um pouco melhor contra a sua frota do que seus aliados élficos. O dia após a frota nórdica atravessar a armada élfica, ela se dividiu em três alas distintas. A primeira ala era uma hoste fervilhante, sob o comando dos poderosos Glotkin. Suas pruas com cabeça de dragão apontadas para a poderosa cidade fortaleza de Maremburgo, que teve que cair antes de que qualquer invasão anfíbia do império pudesse ser bem sucedida. O segundo formado pelos guerreiros de elite do Guttgock Spumi foi direto para a Nordland. Eles seguiram pela velha estrada Anã, abrindo caminho para o sul, até a capital do imperador, Altdorf. A terceira força navegou em direção ao Golfo de Kislev, pois seu comandante Orgotis, cria do demônio, pretendia pousar perto de Eringrad e guiar seus guerreiros pelas montanhas para atacar a metade oriental do império. Na próxima parte eu continuo essa história, porque não vai dar tempo de terminar de ler tudo, porque já deu tempo de vídeo e ainda tem muito capítulo para ler. Espero que no próximo eu consiga terminar, mas paramos por aqui nessa. O cristal do outro capaceiro é um cristal da mais pura noite. Reza a lenda que esta é a prisão que dá parte da essência do próprio capaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua hora perturbadora. Fim da Gênesis. Aparentemente nem tudo está ao alcance do Rei Lagarto. Vitórias, por exemplo. Os Norsecanas estão saqueando o Rex Oatio. Os saqueadores Norsecanas tomaram o Rex Oatio. Todos os lumes lagartos morreram brutalmente defendendo o Samar da Cidade e Templo. Embora os Norsecanas estejam roubando as riquezas por sete dias, a maioria das câmaras ainda não foi afetada por sua ganância. Também é o tamanho da cidade, velho. A gente ganha o que com essa aqui? Renda de Comércio e Crescimento. Muito bom. Agora é o caos. E agora ele provavelmente vai começar a tentar montar outro exército aí. Eu só tenho que ficar ligado aonde, para não perder a cidade de Rex Oatio. Mas depois que estiver fortificada, não tem o que fazer. Bom gente, vou encerrar essa parte por aqui então. Na próxima parte continuamos tentando chegar lá nos campeões dos outros deuses. Mas esse vídeo já está grande o suficiente para acabar por aqui. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Ulfric e o Errante aqui no canal do Zeng. Até a próxima e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!